Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. Um fórum promovido hoje pela Controladoria Geral da União, a CGU, trouxe o balanço das ações de combate ao desvio de dinheiro público. Confira os números na reportagem. 127 milhões de reais de prejuízo descobertos em 52 investigações. 455 servidores expulsos do Executivo Federal. 1.763 empresas privadas punidas por irregularidades junto ao Poder Executivo. Tudo isso só este ano. Adotar novas medidas preventivas e aprimorar a legislação são os caminhos apontados pela Controladoria Geral da União para o combate à corrupção. O órgão também aposta no fortalecimento dos mecanismos de investigação e na integração entre os órgãos de controle como forma de fortalecer a administração pública. Eu espero que, em conjunto com diversos órgãos que estão aqui presentes, como Tribunal de Contas, Ministério Público, os nossos ministros, o Supremo Tribunal Federal, a gente consiga cada vez mais entregar serviços de qualidade à sociedade e fazer com que realmente o Brasil alcance o local que ele merece. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu o aprimoramento dos acordos de leniência como forma de preservar as empresas, os empregos e a economia do país. Em outros países que já têm uma tradição maior de acordos de leniência, sempre se visa preservar a empresa, porque preservar a empresa é preservar um emprego, é preservar o desenvolvimento, é preservar conhecimento tecnológico que a empresa detém, know-how que a empresa detém. Então nós temos que avançar nisso. E nesta terça-feira, durante o Fórum de Combate à Corrupção, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que garante proteção ao denunciante. A partir de agora, quem denuncia a corrupção não será exposto. Que o de concreto venha a sair daqui realmente ajude a que nós, no futuro, viemos entregar ao nosso sucessor um Brasil bem melhor do que recebemos em janeiro do corrente ano. Uma nova medida aprovada pelo Conselho Nacional de Imigração facilita a comprovação de renda de idosos estrangeiros que queiram morar aqui no Brasil. Agora, a renda pode ser fruto de aplicações, aluguel de imóveis e pensão por morte. Antes deveria vir apenas da aposentadoria. A ideia é injetar mais dinheiro na economia do país, especialmente no mercado imobiliário. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.